Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay, hoje trago-vos a demo de Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate, o jogo que sai dia 6 de novembro, pelo menos já falta muito, uns 15 diazinhos e é mais um jogo Cowabunga com as nossas queridas tartarugas ninja eu sinceramente sei que é um jogo de ação com uma perspectiva isométrica vamos experimentar aqui a demo, eu like to skip o tutorial skip, eu dou-me sempre mal cada vez que faço skip mas pronto, isto é um vídeo de primeiro contact não há cá tutoriais, os tutoriais é para meninos, eu sei que depois vou fazer a janela durante o jogo mas aí é que está a piada, ainda me lembro de um certo jogo de tênis que eu trouxe recentemente que dei-se aqui para o tutorial e vocês adoraram, portanto vamos ver, aqui, o que é que vai acontecer gráficos assim, cel-shading eu sei que o jogo está para jogar co-op, não, estou aqui a ver na página online co-op, single player, ok isto é muita pinta jogo de super evil megacorp ok, ok, isto, isto está o special, isto está muito responsivo não salta não tens 10, como é que é ataque de charge tool use tool está feito bora lá Leonardo é isso, a gente quer ninjas para matar isto é muita pinta, malta ok, são mini objetivos, choose your turtle power dash attack applies master activate your special grand slide shell 2, special deals, turtle damage sei lá vamos lá, vamos para o master eu sinto mais forte não que estou compreendo bons valores de produção, não é o que diz respeito ao voice acting bora lá e achou que vai ser divertido para a malta jogar online co-op isso é definitivamente novo, parece que é uma estranha co-op olha, esquece Doni, eu tenho certeza que eu vou fazer o pai para explicar tudo isso apenas um pouco mais 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 ah, temos shurikens para recomeçar o que eu estou a ver, escolho 3 poderes sem que se apanha qualquer coisa, eu não tinha lido isto temos perante um roguelite ok, eu vou entrar pronto, já me passaram uma rasteira, eu não tinha lido sobre isso será que é? só falta dizer aqui na página do Steam que tem early access hum ainda é April sem mesmo por contacto, malta com os jogos ai, 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 ai diz as regras, temos de fugir estes epa, estes tem caveiras, são mais fortes que nós isto está a nos ensinar como é que se morre isto está o Sh介er, claro que sim claro Estás a dizer É suposto que morreres Começa de início Pelo menos é assim Nos jogolantes Sim, onde é que anda o Splinter? E onde é que anda o resto da malta? É para lutar contra esta malta toda? Não Para os bichos não é Ah, cá está Pandilha toda Com quem vou jogar? Não sei Gosto do Michelangelo Eu gosto do Leo Obviamente por causa das Dual Swords Olha isto, a segunda Sim senhor É isso que eu sou? É você? Onde está você? Físicamente eu não sei Mentiramente, eu falo de todo o plano astral Junine, come Você está morto É as moedas de habilidades É a única coisa que fica quando morremos De todas as moedas de habilidades É a única coisa que você está morta É a única coisa que você está morta É a única coisa que você está morta Cada tartaruga tem Cada tartaruga tem 10 multi-hit chance Inspirations Vamos lá Vamos, Macalangelo Sega E agora? Aqui, saída Dragon Upgrade Station Vou sacar aqui os diálogos que é para ser mais rápido Vou partir as caixas Cá está São as habilidades temporárias Enquanto estamos no run E já temos aqui uma lista de coisas para Escolhermos Obviamente que eu não vou estar aqui com muito Rigor Só para vocês verem Aqui isto funciona Temos aqui recursos Antes de acabar este vídeo Caso não morra Vou morrer de propósito Para percebermos qual é que é o loop Se é que isto é A mim parece-me completamente um roguelite Mas Siga Ok Cá está Como podem ver Pequenos cenários Siga para o próximo Temos mapa Temos essas coisas Não Macalangelo é um Badass Com as suas Com as suas matracas 4 4 rooms Cá está Isto tem tudo De inspiração do Hades Não é? Temos salas Duas habilidades Duas habilidades Estão para escolher Dragon Coins Os Dragon Coins Gastam-se em habilidades Que ficam Red Baron Estou para o meu boss Para já Não parece difícil Ok Miniboss Defeated Gainman Smithers Revive Pode ser Já começa a haver inimigos Com duas barras de energia Laranjas E depois vermelhas Faz parte Faz parte Não Estamos Certos Agora de repente deu-me aqui um vibe de Vanilla Ice, lembram-se? E pinta, o jogo tem, pinta Confesso que não é o meu estilo de jogo, mas se houver um bom lube, divertido, por que não? Ok, estamos? Eu acho que agora é a chance. Você só vai caminhar? Por que não? Desculpe de estar a passar os diálogos, mas capaz de ganhar aqui alguns segundos. Ok, isto é. Já sabem, a DM está disponível no Steam. Podem experimentar para vocês, o jogo sai 6 de novembro. Fãs de tartarugas ninja têm aqui esta proposta. Ok, uma loja. Restore. Sim, se calhar. Ah, ok. Aquelas... Ok, passa a loja de algos. Gastamos daquele ferro velho que apanhamos, é a currency do jogo, para comprarem coisas durante a vossa run. Não sei o que é. Hum, não sei o que é. Esta chamber, é claro. Beleza. Espere, é aquele Slash? Você está certo. É totalmente o cara grande. Desculpe, cuidado. As coisas não são o que eles veem. Sim, estou aqui mutado. Opa. Este é a mordo. Opa. Este é a mordo. Os dashes são contabilizados também. Os dashes são contabilizados também. Espere. Apenas o mesmo, escuteiro velho. Apenas o mesmo. Espere. Supere. Espere. 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 Não, não. Opa, opa, opa. Opa, metade de energia cada um. 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 Vai ser difícil continuar. Opa, metade de energia cada um. 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 E agora, metade de energia cada um. E agora, continuamos o segundo capítulo. Ou voltamos de início. Opa, metade de energia cada um. Talk. Falca as pessoas. Falca as personagens que isto. Aqui será a missão Ok E aqui será Open stats Run started uma Cá está As estatísticas Típicas Eu quero é entrar na missão agora Como é que a gente faz Este está aqui a malhar Este também está aqui Não equipámos isto Temos que equipar Estamos a gastar Já não tenho mais Temos zero Artifactos Ok Ok Cá três verdes Agora é que é E agora O que é que acontece Vamos para o segundo capítulo Começamos no primeiro Mais forte Pronto cá está Chapter 1 Começamos de inicio Cá está Malta Só para esclarecer este Roguelite Quando isto alí o jogo Eu pensei que era mais um Hack and Slash Não sabia nada do jogo ainda Espero que tenham gostado Deste Ninja Turtles Splintered Fate Sai dia 6 de novembro Podem jogar com a Ops Experimentem a demo Está disponível no Steam E quem gosta de jogos Roguelite Tem aqui mais Um jogo desse género Não é o meu género favorito Como vocês sabem Mas Reconheço que o jogo Está divertido Digam nos comentários O que é que vocês acharam Deixem um like Para a PestD E vemos no próximo Grande abraço Tchau 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 Tchau